E hoje pela manhã, o Poder Data divulgou também outra pesquisa de opinião. A rejeição ao governo Jair Bolsonaro voltou a crescer. 61% dos brasileiros desaprovam a atual gestão federal. No início do ano, a rejeição ao governo Jair Bolsonaro era de 52%. Subiu para 59% em março, atingiu um pico em seguida e foi a 58% em outubro. Agora, a porcentagem de brasileiros que afirmam desaprovar o governo Jair Bolsonaro é de 61%. 31% aprovam o trabalho de Bolsonaro e 8% não souberam responder. Um em três brasileiros que votaram em Bolsonaro na eleição de 2018 afirma que o presidente faz um trabalho ruim ou péssimo. 43% dos eleitores dizem que o capitão tem uma atuação ótima ou boa. e 21% regular. O Poder Data realizou a pesquisa entre os dias 8 e 10 de novembro com 2.500 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.